Levo você bem leve comigo Sob o sereno da noite Caminho nessa cidade de rio Meus pés que pisam os teus Na terra vermelha, na dança Que ensaio de olhos fechados Posso escalar até o topo do teu céu Você ficou como água no ar Você ficou como água no ar Deixa ficar no vento Deixa ficar no ar Deixa ficar no vento Deixa desmanchar Deixa desmanchar Lança a mata dentro teu mistério Dança a madrugada teu segredo Tempo lento Tempo lento Tempo lento Tempo Você ficou como água no ar Você ficou como água no ar Deixa ficar no vento Deixa ficar no ar Deixa ficar no vento Deixa desmanchar 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 Deixa desmanchar